Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, já estamos aí nos aproximando no final dessa temporada 5, como vocês podem ver nessa mensagem que está aparecendo na tela neste momento aqui no Mortal Kombat 1 e eles fizeram também como de praxe a última atualização da loja nessa temporada que a gente vai conferir também os itens que estão disponibilizados aqui e falar também acerca do trailer do Homelander aí que eu vi algumas pessoas até comentando na internet vieram me perguntar no direct também das redes sociais se existia essa possibilidade de adiamento aí da chegada do personagem e eu acredito que essa mensagem que está aparecendo aqui na tela agora pra gente, responde essa pergunta também sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cambielo.net e confiram aí o vídeo que publicamos ontem acerca de mais um vazamento aí, de mais um rumor pesado acerca da franquia Resident Evil que indica remakes de jogos muito aguardados aí, principalmente o Code Verônica vejam lá todas as informações nesse vídeo e deem esse apoio pra gente também vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a trocar essa ideia acerca desses conteúdos aqui, a tela não estava aparecendo, agora está vamos lá, aqui ó, o próprio jogo quando a gente acessa o Mortal Kombat 1 já está avisando, a temporada das tempestades terminará em breve a loja da temporada será fechada e todas as moedas de temporada serão revogadas gaste elas agora, então ó, a temporada já está sim chegando ao fim isso que pra mim é um indicativo de que não vai rolar nenhum tipo de adiamento de fato como algumas pessoas estavam aí preocupadas de acontecer e tal se não, não faria sentido eles terem mostrado esse aviso pra gente e outra, o Ed Boon, ele já mostrou um teaser pra gente do Homelander né há um bom tempo atrás, que a gente até fez vídeo aqui no canal e tudo mostrando ali fatales do personagem, ele junto com a Farrah e tal então, pra mim, isso ali já tinha sido um indicativo de que o personagem chegaria sim na data prevista né isso daqui é só mais um reforço, eles avisando que a temporada vai terminar em breve então, vamos lá, dar essa conferida aqui, acessar a lojinha, inicialmente e a gente vai falar também a questão relacionada ao trailer do Homelander quando é que ele vai chegar pra gente e por que não foi hoje, né, terça-feira como muitos estavam imaginando que seria, tem um motivo específico pra isso ó vamos lá, 6 dias pra essa temporada aqui se encerrar, meus amigos então, na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, teremos Combatcast pra poder mostrar Homelander e Farrah e na terça-feira, dia 4 de junho eles começam a temporada 6, que é a do Reptile que chega também o personagem vamos aguardar aí, teremos muitos conteúdos aqui no canal, como sempre fazemos e aí ó, na loja Premium, bora dar essa conferidinha aqui nos itens que nós temos disponíveis voltou aqui o Sub-Zero do Mortal Kombat 3 mais uma skin clássica retornando aí ó, fazendo aquela rotação marota que eles sempre fazem né em cada semana, nessa última atualização desse caso né temos aqui o Kung Lao Infiltrado, que é uma skin que chegou, se eu não me engano foi nessa temporada mesmo na temporada 5, e ela está disponível pra gente no Santuário porque, reparem, ela não tem o ícone de exclusivo na loja Premium então, utilizem as suas moedas douradas pra poder resgatar os itens do Santuário até essa skin aparecer pra vocês e não se preocupem tá, quem tiver alguma certa dúvida aí se tiver começado a jogar o Mortal Kombat agora e não entender muito bem como é que funciona o esquema das moedas as douradas não são resetadas quando a temporada vira somente as prateadas tá então, se você está preocupado com relação a suas moedas douradas aí pode ficar sossegado que elas são acumuladas aí pras temporadas seguintes que se passam no Mortal Kombat 1 então, Kung Lao Infiltrado, a gente consegue no Santuário temos aqui esse equipamento raro do Kung Lao Gear que, pra mim, igual eu sempre digo nos vídeos né, relacionados aqui a lojinha não vale a pena comprar, que a gente consegue ali jogando invasões jogando com a KL e tudo mais efetuando os desafios diários e semanais também e aí na parte do temporário temos aqui o Baraka Titã, rapaz olha aí ó, essa skin do Titã Baraka que apareceu, acho que foi na primeira temporada que ele veio na primeira ou na segunda, não lembro bem, vocês podem refrescar a memória do véio aqui depois nos comentários mas temos aqui a skin de Titã como eu fiz nos outros vídeos pessoal, eu até aproveito pra poder perguntar pra vocês porque como eu já resgatei, pois eu fiz a Batalha Titã quando ela apareceu e tal me digam se essa skin aqui aparece no Santuário também e deixa informação pras pessoas né que aí não precisa gastar os Dragon Crystals, porque eu acho realmente que não precisa ele não tem o ícone aqui também de exclusivo da loja Premium então, além da Batalha Titã, pode ser que a gente consiga realmente no Santuário né, resgatando ela ali e tudo mais com as moedas douradas temos aqui o retorno da skin UMK3 do Reptile, mais uma vez retornando aí ó eles vão rotacionando, cara, na próxima temporada aí, que é a temporada 6 eles devem trazer mais skins clássicas pros personagens, pra gente poder comprar diretamente aqui na loja Premium né e aí, como eles sempre fazem, eles vão rotacionando essas skins aqui acredito que até as mais pedidas né, que a galera vem comentando nas redes sociais eles vão colocando aqui pra nós ó temos mais algumas Gears aqui, que como eu sempre digo, não vale a pena gastar os Dragon Crystals pra isso temos a Anouncer Sindel aqui, que é a voz da Sindel pra poder falar o Fight, Round 1, Fatality, o nome dos personagens e tudo só que com a voz da Sindel, mil Dragon Crystals pessoal, pra poder adquirir esse negócio aqui e, como eu sempre digo também, não vale a pena gastar dinheiro com isso aqui, cara porque é simplesmente uma voz que vai alterar ali pra poder falar as coisas, o nome dos personagens e tudo então, gastar dinheiro com isso, eu acho besteira, entende? seria muito melhor, na minha humilde opinião, se eles colocassem esses Anouncers como alguma espécie de recompensa, cara algum desafio dentro do jogo mesmo porque, sei lá, eu não sei como é que tá a adesão da galera com relação a esses Anouncers aqui mas cobrar mil Dragon Crystals pra você ter uma voz, sendo que a gente gasta 500 pra ter uma skin que realmente muda alguma coisa num personagem sabe? olha a diferença, entende? eu acho que eles deveriam dar um mega desconto nesse negócio aqui mas, principalmente, dar esse negócio em desafios dentro do próprio jogo Fingers de Fatality, mais uma vez que retornam, a gente já tá acostumado então, basicamente, o que a gente tem aqui de atualização nessa loja essa última atualização antes do fim da temporada é isso, já na semana que vem, quando eles subirem aí a nova temporada e tal eles já devem trazer novidades aqui pra gente que não apareceram ainda na lojinha skins clássicas da temporada 6 e tal então a gente vai ficar de olho e, com certeza, trazer conteúdo aqui pra vocês também e aí, galera, pra poder fechar comentando aqui sobre o trailer do Home Lander e tudo porque ele não chegou nessa terça-feira como algumas pessoas estavam imaginando que ele fosse chegar, né? e a gente tem um motivo muito grande pra isso muito... eu acho que muita gente até sabe, inclusive que é o lançamento do Multiversos, minha gente ele tá sendo lançado hoje, terça-feira inclusive, o próprio Edboom, ele veio no seu Twitter ontem, né? antes do lançamento nessa terça e tal falando lá com a galera Tomorrow, ele até colocou lá com uns dois soquinhos num repost que ele fez do perfil oficial do Multiversos falando que ele chegaria hoje pra galera já aproveitar jogo gratuito aí que já pode ser baixado e tudo mais então, acredito eu que a Warner junto com o Netherrealm pensaram o seguinte como o lançamento do Multiversos é nessa terça vamos segurar o trailer do Home Lander aí pra não tirar as atenções desse lançamento do Multiversos e a gente lança ele no decorrer da semana que, pra mim, muito provavelmente vai acontecer entre amanhã e quinta-feira mais provavelmente na quinta-feira aí pra dar um espacinho maior do lançamento do Multiversos e tal mas, eles anunciando aí quando esse trailer vai chegar a gente com certeza deve fazer um vídeo aqui atualizando pra vocês ou mandando lá na aba comunidade e tal o negócio é o seguinte eles não vão adiar essa temporada a gente já viu o aviso ali falando que a temporada tá terminando então, é só aguardar pacientemente porque na semana que vem já começa a próxima nessa semana ainda a gente vai ter esse trailer de gameplay do Home Lander que nós iremos cobrir com certeza aqui no canal então, basicamente, é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá a expectativa pra vocês aí da temporada 6, da chegada do Home Lander e com relação ao Multiversos também se vocês estão animados com o jogo aí se vocês irão jogar a gente provavelmente deve fazer alguma livezinha aqui no canal eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever aí e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos adeus e aí